Agora sim, vamos chamar Notícias da Pecuária no ar. Muito bem, vamos agora a São Paulo, onde está o meu amigo Sérgio Braga. Sérgio Braga, cadê você? Cadê o Sérgio Braga? Tá aí! Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Tudo bem por aí em Campinas, João? Muito bom. Olha aqui, nós estamos vendo o preço do boi gordo a todo instante subindo, né, Sérgio Braga? A todo instante. Surpreendeu, você até fez uma chamada para a gente na nossa escalada, falou que está todo mundo, todos os analistas, surpresos com essa alta do boi gordo que ninguém esperava nessa altura dos acontecimentos. O que significa isso, Sérgio? Exatamente isso. Ninguém fazia um prognóstico de uma abertura do ano que tradicionalmente começa com os preços ajustados e para baixo, com essa alta que a gente vem acompanhando desde a última segunda-feira, né, João? Tanto é, o que acontece nesse momento é que a forte alta é diante da dificuldade que a indústria tem em compor as escalas de abate, também diante da menor oferta de animais determinados e entregues à indústria em boa parte das praças pecuárias, vamos dizer, em quase todas as praças pecuárias em todo o país. De qualquer forma, João Batista, isso é reflexo da estratégia da indústria no final do ano passado, que saiu das compras no mês de novembro, derrubou os preços no mês de dezembro e, lógico, diante da saída, diante da menor compra feita no mercado do boi gordo no finalzinho do ano, agora tem que recolver, isso aí atrás do prejuízo. Ou seja, o mercado está demandando, o varejo está demandando carne, os estoques estão pequenos, a indústria tem compromissos com exportação e para poder cumprir esses compromissos, tanto no mercado externo quanto no consumo no mercado interno, tem que pagar mais. E isso realmente foi uma surpresa para todos os analistas de mercado que não contavam com essa alta, não, pelo contrário, contavam com aquilo que, como eu disse, sempre tradicionalmente, no início do ano, os preços ficam ajustados e pressionados para baixo. E agora há a necessidade de saber se isso é uma tendência, se é uma nova realidade para o mercado do boi gordo, ao que tudo indica, se fosse apenas um esboço, uma reação do mercado no início, as cotações já tinham recuado nesse finalzinho de semana. Vamos ver na segunda-feira como é que ficam as cotações. Se tiverem, mais uma vez, uma trajetória de alta, isso pode significar uma tendência. João, e cumprindo o dever de casa, antes falávamos aí sobre as cotações dos preços apurados no início pela Esporte Constituição, eu tinha uma lição de casa que você passou para mim ontem. Sim, foi isso. Eu pedi ao repórter, jornalista, grande jornalista Sérgio Braga, para ir às compras. Vá ao supermercado, Sérgio Braga. Ei, Sérgio, essa é a pauta mais tranquila que a gente dá para o repórter iniciante, né? Vá ver os preços, você sempre ali. E você foi ao supermercado, Sérgio? É, fui ao mercado, mas não fui às compras, viu, Jô? Fui só dar uma olhadinha lá, como é que estão os preços, né? Mas, de qualquer forma, a gente registrou alguns, uma grande rede de supermercados aqui de São Paulo, que tem várias lojas no país todo, né? E a gente tem algumas, alguns preços, algumas referências. Vamos lá. Para que coloquem na tela. A começar pelo frango, né, Jô? Foto do frango. Aquilo aqui é considerado a proteína mais competitiva em relação à carne suína e à carne bovina. Podemos colocar na tela? Não, está na tela, mas aqui é frango a passarinho. Ele já está recortadinho também. Frango a passarinho. É. R$17,00. R$16,99. Esse R$99 é uma mentira. R$16,99, Jô. É R$17,00, vai. O quilo... R$17,00. É, R$17,00 no frango a passarinho. Aí vem a bisteca suína, né, Jô? Vamos lá. Que tem nessa embalagem meio quilo, tá? Estão fracionando muito. É bom dizer que no varejo, para não impressionar e para não impactar de uma forma muito grande o consumidor, o varejo, as empresas, os supermercados estão fracionando. Não é mais embalagem de um quilo, é embalagem de meio quilo para poder não impressionar com o preço. Tá aí. A bisteca suína, R$18,90 o quilo. E aí é a loja meio quilo aí, R$9,80 aproximadamente, né, Jô? R$9,68 para ser exato meio quilo. E agora... Exatamente, Jô. E aí vem o lagarto. Vamos lá. A de R$38,90 é para ter uma promoção, viu, Jô? Por R$25,90 o quilo. Olha a dona Vera aí comprando lagarto para colocar na panela, carne aí. Carne de panela, mas é uma carne muito boa. É uma carne muito boa. Carne de panela. Então, mas é uma promoção, R$26,00, então, é? É promoção, mas tudo isso diante daquilo que eu falei. É uma estratégia do varejo de atrair os consumidores diante dessa disparada de preços, né? Está certo. E para poder escoar os estoques, estão aí com promoção, né? E a indústria tem que dar conta de, por sua vez, fornecer para o varejo também essa carne e tem que pagar mais pelo boi gordo. Contra filé, João. Contra filé, põe no ar aí. R$48,99 o quilo. Contra filé. É a carne de rico isso daí. Então, é isso aí, R$42,00 o quilo, vai. R$42,00 por R$32,90. Mesmo assim, R$32,90 não é para muita gente, não, né, João? Não, mas então, explica de novo, assim, é uma oferta só desse supermercado ou é geral o mercadão, todos os mercados estão fazendo essa oferta ou é uma coisa de atração de uma rede só? É muito pontual, porque nos outros mercados, João, isso não está acontecendo, não. Geralmente, às quartas-feiras e às vésperas, no final de semana, tem uma promoção nessa rede de supermercados, né? Para poder atrair o quê? Consumidor que vai lá fazer um churrasquinho no final de semana. Toda tentativa de fazer consumir ou girar os estoques de carne e os mercados têm essa estratégia. Mesmo que a margem diminua um pouquinho, mas eles estão aí fazendo esse tipo de promoção, né? Em apoio, lógico, com a indústria também que, por sua vez, entra nessa conta. Então, é assim, né, Sérgio? Assim, olha, diante dos preços que nós mostramos das cotações na B3, mostrando que o preço está em alta e essa promoção o pessoal tem que aproveitar e correr, comer agora, consumir agora, né? Porque vai subir. Exatamente isso, João. Pela tendência, pelo preço da rouba do boi gordo, que está sendo praticada aqui em São Paulo, R$282,00 em média nas negociações de hoje, tudo tende a fazer com que a carne lá no varejo, aqui no varejo, apresente uma alta superior a essa que eles vêm encontrando nesse momento. Ou seja, é o momento de comprar? É. Mas vamos lembrar que o mês de janeiro, João, você, eu, todo mundo que nos acompanha, tem vários compromissos, IPVA, IPTU, matrícula da escola, para quem tem filhos nas escolas particulares, uma série de compromissos financeiros que reduzem o quê? O poder aquisitivo. Reduzindo o poder aquisitivo, o que vai acontecer? Vai sobrar carne. E se sobrar carne, o preço cai. Mas não é o que está acontecendo. O que surpreendeu os analistas de mercado. Muito bem. Vamos agora saber, então, como é que foram os negócios desta manhã, de sexta-feira, naquelas informações exclusivas da Scott para o Sérgio Braga e aqui para o Tempo e Dinheiro. Como é que foram as negociações? Estou aqui na tela já, viu, Sérgio Braga? Está na tela. Oi, João. São Paulo... 28 praças das 32 pesquisadas pela Scott, hoje em alta, João Batista. 28. E o mais interessante é que São Paulo, Barretos, Arassatuba, à vista R$273,00. Hoje. E R$275,00 no aprazo, R$11,00 de alta só nessa semana para rouba negociada aí pelos preços da Scott Constituição. R$11,00 em São Paulo. Três lagoas, R$261,00 à vista, a prazo R$263,00. Três oeste da Bahia, R$264,00 à vista, R$266,00 à prazo. Sudoeste do MT, R$255,00 à vista, R$257,00 no aprazo. Na região sudoeste do Mato Grosso, só hoje subiu 4,30% a rouba negociada por lá, João. Agora, segunda-feira, a gente vai ver se vai ter um ajuste, se o mercado vai se comportar com essa trajetória de alta, se vai ser uma tendência ou aquilo que a gente vai acompanhar, uma acomodação de preços. Muito boas informações mais uma vez, Sérgio Braga, uma das atrações do Tempo e Dinheiro com informações exclusivas e antecipadas, não é isso? Sérgio Braga, muito obrigado. Um abraço e passa para a Dona Vera os preços aí para aproveitar a ração no finalzinho de semana, mexido aí no finalzinho de semana, João, um abraço. Uma carne de panela, está muito bom, Sérgio Braga, boas informações, até segunda, vamos em frente.